Paraibanos e paraibanas, a pandemia agravou o quadro de desestruturação do mercado de trabalho, que já era muito complexo e faz algum tempo. A comparação do primeiro trimestre de 2021 com o de 2020, obviamente antes do início da pandemia, indica ou mostra cabalmente que o mercado de trabalho está longe, muito longe de dar sinais de recuperação. Dados de uma pesquisa nacional por amostra de domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para esse período, mostra o seguinte, uma queda de 6,6 milhões no contingente de ocupados. Aumento do total desempregados de 12,9 milhões para 14,8 milhões de brasileiros. O número de pessoas fora da força de trabalho atingiu 9,2 milhões de pessoas a mais do que no primeiro trimestre de 2020. A pandemia cavou mais fundo num buraco que já existia. O Brasil vem se arrastando nessa situação de alto desemprego e com as restrições, com as consequências econômicas advindas do enfrentamento ao vírus, a coisa que era ruim piorou ainda mais. Mas dizer isso, depois dessa constatação, é chover no molhado. As grandes perguntas que ficam são, como enfrentar essa situação? Como conciliar a proteção à vida, à saúde e ao mesmo tempo tentar ou preservar ou diminuir o impacto dessa queda ou, numa hipótese mais difícil ainda, criar uma atmosfera de emprego em meio a toda essa situação extremamente desafiadora? O que é que os homens públicos brasileiros, as autoridades, os gestores estão pensando? Essa é uma reflexão mais do que necessária, é imperiosa. A doença mata pessoas e tem matado sustentabilidade. Portanto, as medidas restritivas que são necessárias e são mundiais, não é coisa de Brasil, precisam ser cada vez mais calibradas com ações que preservem empregos, como, por exemplo, o financiamento, o subsídio de folhas de empresas, muitas das quais tiveram que demitir funcionários, reduzir o quadro, porque simplesmente não conseguem quitar as suas folhas de pessoal sem um aporte e sem funcionar, sem produzir. Esse é o grande desafio do Brasil nesse momento, conter a escalada da morte, mas ao mesmo tempo ter um olhar geral, não apenas de cobrança de uma esfera, não apenas da cobrança de uma instância, que é o governo federal, sobre medidas que contenham o grave desemprego. O que os estados podem fazer nessa discussão? O que os municípios podem fazer para suprir essa debilidade econômica e criar um ambiente, pelo menos, que não agrave um paciente que já está na UTI? Obrigado.